Música Vai trabalha ZQ ZZZ Ai ZAPALA ZQ ZZZZ Ai ZABALA 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 É Hai take 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 homboard Abra a rota que é loucala Nuvo baixar também não vou subir Essa madrieva sogar se servir Vou lhe mostrar que eu gosto Compiti Compite, 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 aí toma Não sabalaste por quê? Levanta, eu preciso te avisar Dança, não sabalaste por quê? Levanta, eu preciso te avisar Sabala, 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 sabala Um, 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 um Don't stop, no, cheiro pra parar Calma, repete de novo o coro Sabala, 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 sabala Aí toma, toma, zigue, zigue, zá Vai, trabalha, zigue, zigue, zá Aí, sabala, zigue, zá Aí, sabala, 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 sabala É, deixa aí, sai, 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 vai Sai, 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 sai Vai, tricma, e ele que não pode ouvir Só que estraga o boda Vai, sabala, monengue Vai, sabala, canengue Eu, eee, toma Antes de tabamixer O bicho agora virou monstro Mete o som no modo, vibra dolo Toma, zigue, zigue, zá Vai, trabalha, zigue, zigue, zá Aí, sabala, zigue, zá A Savana, 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 Savana É the Shai Shai, DJ Fabio Mau, Ray Juliano, TolqueExcshirts Baila Guinera, Felix Beto, DJ Pete Boy Jr, Vamos lá, vamos lá, vamos lá